Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Machixe é o assunto de hoje. Me conta aí, você gosta de machixe? Tem gente que acha que é um super alimento, já tem gente que acha que é sem graça. Qual time que você tá? Eu vou te dizer que ele é um super alimento, com sabor único, textura crocante. É um alimento que faz parte da culinária de várias regiões. E não é só isso não, ele tem muitos benefícios para o nosso corpo. O machixe é ótimo para a hidratação do corpo, já que ele possui 95% de água. O que o torna uma excelente opção para manter o corpo hidratado, especialmente em dias quentes. Consumir machixe ajuda a repor os fluidos perdidos através do suor. Ele também é rico em nutrientes. Esse vegetal é uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais. Incluindo vitamina C, vitamina A, potássio, cálcio e ferro. Esses nutrientes desempenham papéis cruciais em várias funções do nosso corpo. Como a manutenção da saúde óssea. E também a função imunológica e a nossa visão. Ele é baixo em caloria. Ideal para você que está procurando uma opção saudável para perder peso. O machixe é a escolha mais inteligente. Ele é relativamente baixo em calorias, mas ainda oferece uma sensação de saciedade. O que pode ajudar a controlar a fome. Rico em fibras. O machixe é uma boa fonte de fibras alimentares, que são importantes para a saúde digestiva. As fibras ajudam a regularizar o trânsito intestinal. E ainda reduz o risco de doenças como a constipação. É um poderoso antioxidante. Ele também contém vitamina C, que ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo. E isso pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce e reduzir o risco de doenças crônicas. Reduz também a pressão arterial. O potássio presente no machixe desempenha um papel importante na pressão arterial. Consumir machixe reduz os riscos de potássio para ajudar a manter a pressão arterial saudável. No entanto, aquele segredo básico. É importante manter equilíbrio como qualquer alimento. O consumo de machixe demais, ele também leva a desconfortos digestivos. Como problemas no estômago, fibras em excesso e potássio no sangue, em casos extremos. Portanto, incluir machixe na sua alimentação como uma forma saudável e balanceada. Pode trazer inúmeros benefícios para a sua saúde. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre alimentação saudável e bem-estar. Até o próximo vídeo!